Os discursos que o Jair Bolsonaro assume As políticas que ele faz De intolerância Voltada à intolerância Negacionistas Tudo isso gera comportamentos, mentalidades Uma exacerbação de posturas O Brasil nunca viu nas suas ruas Tamanha intolerância como vê hoje E é claro, o chefe do executivo Dá a voz de comando Algumas pessoas o seguem, literalmente Acreditam no que ele fala Não é à toa que as pesquisas mostram ele lá embaixo Mas com muito apoio ainda E as pessoas que estão votando em Jair Acreditam nisso Acreditam naquilo que ele fala Por mais equivocado, insano, irracional, negacionista que seja Então isto gera esse clima Isso gera essa situação Ou seja, quando ele Nega no começo do seu governo Recursos do exterior, dizendo que o Brasil Não precisava daqueles recursos para cuidar da Amazônia Isso é um primeiro gesto ativo De quem ia negar a defesa da Amazônia Da mesma forma, basta verificar os resultados As demarcações de terras indígenas Eu concordo que ao longo do tempo Veio diminuindo o ritmo do governo federal Em fazer demarcações Por quê? Porque as situações que ficaram são mais problemáticas Mas Jair Bolsonaro parou tudo Ou seja, ele nega permanentemente o direito dos povos indígenas Então isto tudo, através da complacência De posturas ativas De incitação que ele assume como chefe do país Geram isto Ou seja, é impossível desvincular Jair Bolsonaro Desses dois episódios Desses dois episódios E tantos outros que já aconteceram E podem vir a acontecer no futuro Mas então, só para a gente Não dar uma volta grande aqui Para resumir O senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro É responsável, por exemplo Pela morte do tesoureiro do PT Lá em Foz do Iguaçu O senhor atribuiria a ele indiretamente Que seja essa responsabilidade É o discurso dele Que resultou nesse crime Na avaliação do senhor Eu atribuiria uma responsabilidade política E quando você fala em responsabilidade Eu posso falar de diversas situações Responsabilidade criminal, civil Agora, a política Sem sombra de dúvida Responsabilidade política Pela intolerância Pela intransigência Por essa política de ódio Por essa política de armamento Desenfreada Que ele Propagandiza Então, portanto Responsabilidade política do presidente Sem sombra de dúvida No Brasil, notícia tem nome Veja Veja e investiga Confere Apresenta o fato e as consequências Veja Quem lê Sabe Apoio Apoio